Música Estou muito feliz de estar aqui, hoje é um dia muito especial para todas as mulheres e eu acho que para mulheres que estão nesse meio que é tão masculino é muito mais difícil então eu sempre falo que o dia 8 é nosso dia, mas todos os dias são nossos porque a gente passa por muita coisa no nosso dia a dia nesse meio e poder passar um pouquinho, bem um pouquinho mesmo, uma dica das coisas que eu sei para poder ajudar elas nesse dia a dia difícil de mexer com o carro e de cuidar do próprio carro que é muito divertido, eu sei que muitas daqui vão adorar e se não são mecânicas vão começar a pensar nisso aí Aí então, carro desligado, carro frio você vai vir aqui, a primeira vez que você tirar você limpa, não olha tá, limpa, vamos zerar o negócio aqui tem duas marquinhas, tem vários risquinhos aqui embaixo, vários risquinhos aqui em cima então aí ó, os dois lados o mínimo, jamais pode estar aqui tem que estar sempre da metade para cima É muito bom que a gente tenha ideias e possa colocar em prática e é pensando nisso que hoje essa ação está acontecendo foi a partir de uma ideia do por que não levar nossas mulheres que trabalham aqui para ter um dia como reparadora e é por isso que nós estamos aqui hoje Estamos aqui em 20 mulheres do Grupo Oficina Brasil muito feliz nesse dia tão especial é tão importante a gente lembrar a história de tudo que a gente passou que a gente passa no nosso dia a dia então nada melhor do que eu reunir a mulherada focando aqui na mecânica do dia a dia muitas têm já essa vivência no nosso mercado que é tão masculino mas a presença feminina está cada vez mais importante a gente contribuindo não só com a nossa beleza, mas com a nossa inteligência e quando você faz assim ó, se o dourado sumir, tem que vender ou se o dourado ficar para cima, o que é que acabou vindo? Eu gostei muito de acompanhar toda a trajetória dela né desde quando ela se formou, de tudo que ela vivenciou até chegar hoje onde ela está realmente é uma trajetória muito bonita, muito difícil porque às vezes a gente só acompanha o lado bom das coisas a gente não vê também os perrengues foi uma palestra magnífica onde ela conta um pouquinho sobre superação sobre a interção da mulher no ambiente do mundo né e a Paula ela foi um exemplo pra gente né onde ela fala um pouquinho sobre aonde a gente pode e quer ir estar foi emocionante, magnífica e enriquecedora pra nós a palestra da Paula ela é muito incentivadora ela coloca a mulher pra cima, a mulher pra frente, pra ela conquistar o seu espaço e pra você conseguir fazer tudo o que você quiser é muito importante pra nós mulheres estarmos hoje aqui vendo uma mecânica né, numa profissão que é totalmente masculina é, o evento foi uma experiência muito incrível é algo diferente do nosso dia a dia é muito bom ter o contato com uma reparadora mulher assim, é uma experiência muito incrível eu gostei bastante foi um evento muito bacana junto com a Paula Mascare onde palestrou pra várias mulheres falando e homenageando o seu dia eu fui convidado pelo Jornal Oficina Brasil pra participar desse evento fantástico em comemoração no Dia das Mulheres é muito bom pra nós estarmos juntos nessa parceria então parabenizo a Oficina Brasil por esse evento e também queria agradecer ao Bruno Juca Bala pela abertura da sua oficina e os parceiros que estão aqui com a gente o evento que a gente obteve aqui hoje na nossa oficina é de extrema importância porque ressalta na verdade né esse dia maravilhoso que é o Dia das Mulheres né então é uma honra receber juntamente com os nossos amigos aí do Jornal Oficina Brasil teve uma união de todos e conseguimos aí juntamente com a Paula também passar um conteúdo top bem bacana pra elas tenho certeza que vai sair aí com conhecimento já avançado na parte da mecânica foi um prazer participar aqui do evento da Oficina Brasil nesse Dia das Mulheres a grande importância da mulher hoje em dia dentro da oficina que a gente acompanha as esposas junto com os maridos os mecânicos a gente percebe que ela tem uma grande função hoje dentro da oficina parabéns mulheres parabéns a Oficina Brasil parabéns a Oficina Brasil parabéns a Oficina Brasil parabéns a Oficina Brasil